5% são os caras que a gente tá citando agora, que foram agressivos, que processaram ou a emissora, enfim. É, porque tinha a lista negra, lembra que não podia falar que eles tinham processado. Sim, a RedeTV, tinha uma lista negra lá da RedeTV. E você deve ter coisa até hoje, se bobear. Não, eu não tive processo pessoal. Vamos comparar só com a Luana Piovani. Então. Só, só, só. Você teve Rubinho, você teve um monte. Você teve, eu tive. Você teve um monte. Eu tive. Quanto você teve? Pessoal 2. Então, mas concorda que em 15 anos de programa, ter dois processos é pouco? Você pode, ó, você pode me dar um beijo? Não. Bora. Para, garoto. Para, que é isso? Calma, calma, calma. Calma, 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 Luana Piovani me agrediu, Luana Piovani me bateu, eu vou chamar os meus advogados. Você tá me lembrando dessas histórias, cara? Ixi. E eu tô, eu tô, eu tô lembrando, assim, de coisas engraçadas. Não, mas a gente fazia uma barbaridade. Não, é que eu, eu não sei se eu faria hoje de novo. Eu acho, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei, não adianta não ser verdade. Porra, não adianta pedir pro Ronaldo Fenômeno jogar o que ele jogou aí no vídeo, não, né? Hoje em dia, se eu fizer a metade, eu tô todo quebrado. Não, mas não é nem por conta de, ah, censura e cancelamento, não é isso. É, assim, pelo fato da idade mesmo. Sim, você vai amadurecendo e você, pô, eu... Hoje, se o Vitor Fazan te desce o murro, você é pra cima dele. É, talvez, porque na época eu era um molecote e eu não sabia... E o cara é grande, o cara é grande, o cara é grande. Eu não sabia o que fazer e eu não fiz nada, na verdade, nem processei o cara de volta, entendeu? Mas enfim... E foi um negócio muito sem noção. É, muito sem noção. Puta de um tapão na orelha. Não tem nada. Puta, eu preciso... Aí levamos esse cara pro hotel e tava... Era eu, cara, eu, você e a Nicole Bolsa. O cara já devia estar pré-meditado a fazer isso, né, cara? O cara... E, pô, por um negócio de trocadilho, velho, vai pro inferno, entendeu? Tipo, ridículo, né, meu? O cara não troca... Era um trocadilho. Foi isso aí, mas assim... É um trocadilho, cara? Claro, mas... O cara veio aqui, o Oscar Magrini veio aqui e falou. Eu vi, eu vi. É, mas sabe o que acontece? É que aquilo ali foi o estopim já de uma sequência de pessoas que... Mas sabe o que que é? Não, desculpa, Carioca. O cara não queria que você mexesse com ele. Sabe o que não? O que que é? Eu acho que ele queria ser o reizinho, o pavãozinho da TV Globo. Tipo, ah, eu vou me vingar por todos. Isso. Eu sou o justiceiro. Isso. Entendeu? Foi o chupim. Só que assim, só que o cara, ao invés de fazer uma coisa inteligente, ele foi pro lado da agressão, burro. Ué, Will Smith. Burro, burro. E você... Desculpa, você não fez nada pra ele. Exato. Não, nada. Ainda, meu, foi um trocadilho. Faz anos que eu não te vejo. Sabe? Ridículo. Tipo, foi gratuito. Então assim, quem saiu perdendo foi ele. Na verdade, naquela época ali, todo mundo queria... Eu acho que os dois saíram ganhando. É. Não, ele não. Claro, o nome dele ficou em voga. Hoje em dia, o cara faz merda. Mas em voga como o quê? Agressor? Como um cara... Ah, mas é grosso. O cara tava meio apagado na época também. É. Às vezes o cara meteu essa pra... Isso, claro. Pra sumir da... Juntou o útil ao agradável, sabe? Exato. Porque eu tô meio puto. Já vai tomar no cu e... Mas enfim... Repercussão, né? Sabe? Repercussão é forte. Mas você sabe que... Mas você sabe que 90%, vamos lá, é uma estatística mesmo. 90% das celebridades foram gente boa com a gente em todos esses anos. Sim, sim. 90%. Fala até mais, 95%. 5% são os caras que a gente tá citando agora, que foram agressivos, que processaram ou a emissora, enfim... É, porque tinha a lista negra, lembra, que não podia falar que eles tinham processado. Sim, a rede TV, tinha uma lista negra lá da rede TV. E você deve ter coisa até hoje, se bobear. Não, eu não tive processo pessoal. Teve. Vamos comparar só com a... Só a Luana Piovani. Então. Só. 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 Você teve Rubinho, você teve um monte. Eu tive, eu tive. Você teve um monte. Eu tive. Quanto você teve? Pessoal 2. Então, mas concorda que em 15 anos de programa, ter dois processos é pouco? Não. 15 anos de programa... Pessoal. Não importa. Hoje... O que é emprego... O Danilo Gentilho. A Mauri do Bimarcelo Cendei tem uns 14. Cara, o Danilo tem um monte. O Danilo eu não sei, mas ele deve ter um monte de processo pessoa, física. Não sei. Ah, tem bastante. O Danilo. O Pânico foi até pouco processado perto do que se processa hoje. Eu vou lá no Danilo também, viu? Você vai lá? Eu vou lá. Legal, legal. Três lugares, quatro lugares. É, ele tem um vinho bom também, o Danilo. O Danilo é gente bonice. O Danilo foi lá em casa também, lá nos Estados Unidos. O Danilo legal pra casa. Ah, ele foi lá? Foi. Todo mundo que vai lá, eu venho dar entrevista aqui. Se não vai... Se não vai... Se não vai... Foda-se. Não, não vai, não vou. É que o Bola se nega aí nos Estados Unidos. Não. Ele se nega. Não, mas o Bola... Mas não vai chegar nunca mais a 2,80. Eu não vou mais. Que 2,80, Bola? É. Quando chegar a 2,80, eu vou. Ah, tá... Então você nunca mais vai. Nunca vai chegar a 2,80. Nunca mais. Não sou o dono da Vendify, cara. Esquece, cara. Deixa eu te explicar. Não, Du. Antônio Salomão, meu amor. Tudo bem, querido? Tudo. Como é que vai a sua coluna? Vai bem? Tá ótimo. Deixa eu ver. Cassiaele. Tudo bem? Quanto tempo. Dá um abraço, linda. Dá um abraço, primo. Você é uma celebridade. Eu sempre zoo as falsas celebridades. Os Big Brothers que saem da casa e se acham, entendeu? Você é uma pessoa que merece. Mas você sabe que você também é famoso, né? Eu sou famoso? Você aparece na televisão, você é famoso. Não, mas não é... Olha, o Fábio Assumpção chegou. Você acha que eu vou lá pegar Fábio Assumpção? Acho que sim. Vem cá, Luana, me... Você pode me dar um beijo? Não. Para, garoto. Para, que é isso? Calma, calma, calma. Deve ser. Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma. Luana Piovani me agrediu. Luana Piovani me bateu. Eu vou chamar os meus advogados. Você é bonito, hein? Olha os cílios dele. E você, você... Mostra esses olhos ali na... Você que é maravilhosa, filha. Eu estou na próxima novela da Cor do Pecado. O seu personagem vai ser Moa. Como é que é o negócio de beijo técnico lá? Hã? Negócio de beijo técnico? É, como é que é a história de beijo técnico? É beijo técnico. Não, mas você é bonito. Você é bonitão. Ah, não acredito. Vai querer me agarrar. Eu não acredito. Olha, só um beijo técnico para ir embora. De quem? Um beijo técnico não é meu propósito? Não, não. Tchau, tchau. Dá um beijo. Tchau. Só o quê? Um beijo técnico para ir embora. Para você? O que é isso? O que é isso? A Lini Moraes me agarrou, cara. A Lini Moraes me agarrou, me deu um beijo na boca. Estou aqui com a Rita Lee, maravilhosa. Tudo bem, Rita Lee? Qual o seu nome? Eu falo. Ela não fala, a Rita Lee está querendo se fazer agora, que ela lançou o seu novo CD. Ela falou em inglês. A Alicinha Cavalcante. Agora é muito melhor do que antes. A Alicinha Cavalcante é promotora de eventos. É. Ela que chama todas as celebridades e tal. As pessoas que você chama de falsas celebridades não são falsas celebridades, são pessoas que dão sustentação à festa, mas que as pessoas não reconhecem de longe. Agora, quais são as festas aí? As novas festas para esse mês? A Alicinha Cavalcante. A Alicinha Cavalcante. Precisava de colocar um silicone, né? Tá meio espinha, né? Tá meio muxiba. Tá meio muxibinha. Vem cá, Luana, Piovani, vem cá. Vem cá, Luana, Piovani, vem cá. A Luana agrediu o nosso repórter vespo. E também, ao mesmo tempo, bastante sensualidade. E sensual você, hein? Luana, por que que você me bateu, Luana? Eu te... É chato vacacete. O Clodovil virou a casaca. Dá uma olhada. Clodovil virou a casaca. Clodovil virou a casaca. Foi uma recaída. Mas eu gosto de... O Clodovil virou a casaca. Acorta vacacete. Acенные vaca. ou à cora. ивou a casaca. Acerta converge em uma cava ótima. Acerta Shielda escolação, minha HAIA! Tchau, tchau.